Música Aqui na frente de emergência Comecem a ser curados, sejam curados, sejam curados Jesus Filho e Davi Música Tenha misericórdia de mim Tenha misericórdia de mim Filho de Davi Jesus Tenha misericórdia de mim Tenha misericórdia de mim Jesus Tenha misericórdia de mim Filho de Davi Jesus Tenha misericórdia de mim Tenha misericórdia de mim Jesus Tenha misericórdia de mim Filho de Davi Jesus, tenha misericórdia de mim Senhor, tenha misericórdia de mim Jesus, tenha misericórdia de mim Filho de Davi Jesus, tenha misericórdia de mim Senhor, tenha misericórdia de mim Jesus, tenha misericórdia de mim Para a minha vida Jesus, tenha misericórdia de mim Senhor, tenha misericórdia de mim Jesus, terra misericórdia fora de mim Seja misericorda em mim Senhor, misericorda em mim Jesus, misericorda em mim Seja misericorda em mim Jesus, misericorda em mim Senhor, misericorda em mim Jesus, misericorda em mim Elefante, está livre Amém Está coragem O que você disse que tinha pedido elefante? Sim O que não conseguia fazer? Não conseguia dobrar E o pé sempre mantém inchado Não conseguia dobrar Sim Não conseguia dobrar Mantém o sarcopos de capoce Dobra, dobra lá Dobra Vai para lá e volta Vai para lá e volta Faça-se Como se sente agora? Tô pé Vai, esse pé vai ficar igual ao outro Amém Vai, está livre Amém 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 Amém